Música Hoje direto aqui da Estofaria Venturini O nosso recado vai pra você, lojista Que deixe o seu móvel na vitrine, claro, porque tem que ter vitrine Tem que ter vitrine Ou deixa ele no mostruário da loja, não é? A Estofaria Venturini recupera aquele seu móvel Pra você não precisar ter prejuízo e ter que vender com preço lá embaixo, não é? Isso mesmo Pois é, seja ele de tecido ou de couro, não é? Tecido, couro, veludo, camurça, poltrona, sofá, berger Chester Fim, porque as outras lojas também tem Claro E às vezes acaba ficando aonde? Na vitrine e aí acaba pegando o sol O cliente vai ali sentar Ou às vezes vão pra uma amostra de decoração Pra uma amostra de decoração A Estofaria Venturini também atende um cliente que é lojista Que traz pra cá pra estofar seus cufres, suas cadeiras, não é? Todas as ideias que eles têm Claro E se o lojista tem um móvel mais antigo e que tá na loja há muito tempo e que não vendeu Traz pra cá que a Estofaria Venturini troca todo o tecido dele Dá uma cara nova Revitabilidade Com certeza vai vender na hora, né, Joyce? Vai Gente, a Estofaria Venturini, além disso, faz muito mais Ela faz essas bergeres sob medida Capitonê perfeito Restauração de móveis Faz o estofamento dos seus sofás, poltronas Deixa tudo novo, com muito comprometimento, muita competência, não é? É E qualidade de serviço, que é o mais importante, não é, Joyce? Completa Queremos você aqui, na Estofaria Venturini Que é a preferida dos arquitetos, decoradores e antipares aqui de Porto Alegre A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu Tem estacionamento bem na frente Mas se você não puder vir aqui É só telefonar que a Estofaria Venturini vai até você Vamos sim